Pessoal, esse vídeo faz parte da série de dicas para você aprender todas as técnicas necessárias para se tornar uma calculadora mental. No vídeo anterior, eu te ensinei a calcular o produto de um número por uma dezena. E nessa aula vai ser a multiplicação fácil de dezenas entre 10 e 20. Então agora eu tenho duas dezenas menores do que 20. Vamos lá? Nós vamos quebrar uma delas, pode escolher qualquer uma. Multiplique pela outra e depois some o resultado. Como é que fica isso na prática? Vamos lá. Eu quero multiplicar 13 vezes 14. Aí ele mandou quebrar uma das dezenas. No vídeo anterior eu já ensinei. Vamos lá. Pega o 13 e quebra ele. Quem é 13? É 10 mais 13. Multiplica por 14. Está aqui. Agora o que nós vamos fazer? 14 vezes 10. Nós sabemos que multiplicar por 10 basta acrescentar um zero. Então dá 140. Fácil, não é? Então o nosso pepino, a única coisa é multiplicar 3 vezes 14, que também já foi ensinado anteriormente. Pega 3 vezes 14, aproveita a técnica anterior e quebra essa dezena aqui. Então é 3 vezes. Quem é 14? 10 mais 4. Multiplica. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 4, 12. Soma. 30 com 12, 42. Então você só tem que somar o 140 com 42. 140 com 42, 182. Tranquilo? Desespera não. Isso é prática. Isso é prática. Você vai treinando. Daqui a pouco você faz essas contas aqui tudo de cabeça. 17 vezes 19. Pega uma dessas duas dezenas e quebra. Vou pegar a primeira também. 17 é 10 mais 7. Vou multiplicar por 19. Pega o 19, ó, vezes 10. 190. Reserva. Deixa lá quietinho na memória. 190. Pega esse aqui e faz a conta. 7 vezes 19. Pega o 19 e quebra. 10 mais 9. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 9, 63. 70 com 63, 133. Agora somos dois. 190 mais 133 que dá 323. Tranquilo aí, pessoal? Para ajudar o canal a crescer, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade. Vamos lá, pessoal. Dá uma força aí pra gente aí. Ajuda aí!